Com licença, não, eu vou pegar esse café. Lançamento de coleção, minha filha, começar o dia desse modelo, é perfeição, né? Olha que proposta mais linda. Como é teu nome, mulher de Deus, que eu esqueci. Ai, é a Xanda! Linda, maravilhosa, brilhantando o nosso dia com esse conjuntinho. Coisa mais linda, gente. Isso é o quê? É linho? E a parte de cima é o... Mulher, deixa eu mostrar esse detalhe. Lógico que eu estou na chique ousada, enviando pra todo o Brasil, e o pedido mínimo, quantas peças, hein, Gatona? Seis... Qual é a peça mais barata da noite? Trinta e dois, shortinho no linho. Que são shortinhos no linho, diferenciados também. Peça o catálogo completo. Esse conjunto, por exemplo, de quanto? PMG 45, GG 50. PMG 45, GG 50. Deixa eu passar aqui. Oi, bom dia, gostosa! Gente, ela trabalha com tamanhos PMG e GG. Eu tenho propostas em estampas digitais exclusivas, como esse lindão aqui. Quanto é que tá esse? Esse aqui é o GG 50. 50 reais, e o PMG apenas, esse aqui? Novidade aqui, que a gente tá agora, ó, com shortinho no linho, viu? Luzinha do crepe encorpada. Perfeito. Modelinho vesti um P, né? PMG 45, GG 50. Não estou tentando de participar. Obrigado.